Senti de longe E nunca mais É só me confirmar A frase mágica Que eu vou entender Não tem mistério já Eu posso suportar Mais que um janeiro Sem te ver E se a chuva faz florir o jardim Também tristeza traz Ouvir o rio ao longe Chama por mim Adeus Minas Gerais Pois se quiser voltar Mas esta página apagando pra ver Já pode preparar as suas lágrimas Que as minhas ninguém vê Senti de novo Mas não quero isto assim Eu não vou mais ligar pra você Ouvir o rio ao longe Chama por mim Se eu for Não volto mais Aqui Eu não volto mais Eu não volto mais Aqui Eu não volto mais was established in the 1940's and is now a prosperous growing village with over 4,000 residents. It is presently hailed as a popular off the beaten path travel destination and is very known for its consistent river mouth surf breaks, numerous art galleries, variety of restaurants and range of activities. This village is frequented by a variety of characters, including the Indian Huichos, traveling craftsmen and international tourists. It is the crown jewel of the newly designed Riviera Nayarit, the coastal corridor from Litibu to Sun Bloss. Its stunning natural beauty and easy access to Puerto Vallarta have made Sayulita real estate some of the most sought after in all of Mexico. For more information on Sayulita, please visit us at SayulitaCoastalProperties.com